O objetivo nosso do começo é classificar entre os três primeiros E a gente tem um fator que não é positivo para a gente que é o mando de campo A gente não tem o estádio, a gente joga em Barueri, joga no Canindé Mas a gente não tem uma palestra que é a nossa casa Então o objetivo nosso é estar entre os três primeiros Faltam duas rodadas, a gente espera estar entre os três E quem sabe em primeiro a gente sabe que o campeonato está muito equilibrado Principalmente se tratando dos quatro grandes Mas a gente espera manter essa liderança até o final